Bom dia, bom dia meu povo, bom dia galerinha, hoje é quinta-feira, quinta-feira dia 3 de novembro de 2016 Dá um dia bonito de sol, tá 10 graus aqui em Montsour, Lausanne, aqui próximo de Lausanne, dá um dia de sol, 10 graus, mas com a sensação térmica assim dos... Se tivesse no Brasil, eu diria assim que estaria 17, 18 graus por aí, talvez, talvez até um pouco mais Aqui tem essa sensação térmica Estamos no outono, como vocês podem ver, já tá amarelando tudo, tá caindo todas as folhas, tá bem característica de outono Essa planzera é daqui de Lausanne, os caras trabalham pra caramba, hein? Deixa eu pegar nessa transportadora aí Então vocês podem ver aí que a característica aqui já tá tudo ficando alaranjado, marronzado, característica do... Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esse estacionamento ali, é tudo três horas Você tem que pôr o carro ali e daqui três horas você tem que trocar o disco ali É muito... Aqui, pelo menos no cantão que eu moro, que é o cantão de voo Que aqui a gente não fala estado, né? Fala canton Se escreve valde, mas se lê voo Que você vê aí em francês, né? Aqui é muito difícil você achar lugar assim... do nada pra pôr o carro Todo o espaço é ocupado Não tem nada assim dizer... já falei isso em vídeos anteriores Não tem nada assim que você possa dizer, não... Lá tem um terreno baldio ou alguma coisa Não tem, é difícil Então... Todo o espaço é ocupado E... estacionamento rotatório, né? A maioria Três horas, duas horas, dependendo do lugar Olha que bonito Eu acho bonito o autônomo Só que vai dando um ar de tristeza, né? Porque a gente sabe que vai... Cair tudo as folhas Vai ficar tudo seco Vai vir a neve Mas cada estação tem a sua beleza De uma forma ou de outra Aqui tem umas fazendas muito antigas Tem tipo um aras aqui Um negócio de... Que eles fazem... Montaria de cavalo Hibismo Essas coisas aí, ó Dentro desse pátio aí, ó Tipo hotel de cavalo Alguma coisa assim, sabe? Deixa os cavalos aí É muito antigo aí Essas construções aí Nos casarão antigo pra caramba Essa parte aqui Quando neva Fica bem... Difícil de subir Se eu não vou comprar corrente Vou correr com o carro Ano passado Deu uma neve fora de hora Rapaz Não foi fácil não, viu? Ainda bem que eu não tive que rodar muito Muito, muito Mas Tava uma neve muito grave Uma nevasca muito forte E ela chegou De repente De surpresa Pegou o povo Tudo de calça curta Porque aqui o sistema de meteorologia Ele é muito funcional O pessoal confia demais Ele Praticamente É bem Como se pode dizer É bem eficiente Bem pervisível Comentando aí Eu Agora esqueci o nome dele Rapaz Comentou no vídeo anterior Aí Um inscrito Aí desculpa aí Que eu Deu uma Uma respirada errada O cara falando Pois é Rapaz A Suíça é um país Tão bonito Tão rico Pena que é um país Onde guarda dinheiro De corruptos De traficantes Nossa Que horror Me afoguei Com não sei o que Acho que comi um mosquito Aí ele falando Que é uma pena Que a Suíça É um país Onde É guardado Dinheiro De corrupção De tráfico Essas coisas Gente A Suíça É um país Neutro A Suíça Não quer saber Da onde que vem o dinheiro Os bancos Suíços Não quer saber Da onde que vem o dinheiro E outra coisa A Suíça não vive Desse dinheiro Porque O dinheiro não é da Suíça Essa é eu Se você botar Numa conta aqui na Suíça O dinheiro não vai Para lugar nenhum O dinheiro é seu A Suíça não necessita Desse dinheiro O que acontece É o seguinte A Suíça não quer saber Da onde veio o dinheiro Você vai lá na conta Qualquer banco Você chega Abra uma conta E põe dinheiro E pronto Agora Quem tem que cuidar Dos seus corruptores Dos seus traficantes São países De origem Da onde vem Agora não é Legal E não é Certo A Suíça Investigar Cada pessoa Que se corrompeu Ou fulano Que é corrupto Ou cunha Ou não sei o que Lula Não sei o que Isso aí não Desrespeita a Suíça Se o cara é corrupto Ou não Não é a Suíça Que tem que investigar Isso aí Da onde que vem o dinheiro Por que Porque não é um problema Da Suíça Isso é um problema Do Brasil Da política Do Brasil Da política Do Estados Unidos Da política Da África Da política Da Índia Não é um problema Da Suíça Querer saber Oh Da onde você Tira o dinheiro Por que Não A Suíça E não a Suíça Quem tem que Quem tem que investigar Político corrupto Que a coberta Guarda dinheiro Ela guarda Porque É neutra É um banco Tem vários bancos Da Suíça E que não querem saber A origem do dinheiro Só isso E tá certo Sem não o problema Do banco aqui Agora o banco Chega Ou seja Eu chego ali no banco Com É Um milhão de euros Fala Ó Quero abrir uma conta E por dinheiro Não Mas peraí Você não pode abrir conta Você não quer saber Da onde é que você arrumou Esse dinheiro Da onde que veio Por que Não Suíça não quer saber E outra coisa A Suíça não depende Desse dinheiro Para viver A Suíça não é É um país totalmente neutro Desse tipo de coisa Ela não depende Desse aí não Só que tem gente Que acha Que A Suíça vive De dinheiro De traficante De dinheiro De corrupção Não Muito pelo contrário A Suíça nem mexe Nisso aí A Suíça na época Da Segunda Guerra Mundial O Hitler Deixava Tudo que tinha De tesouro Deixava aí na Suíça Por que? Porque era um país Que era o único país Neu Da guerra Foi a Suíça Praticamente Então o que acontece Não sendo Um lugar onde Se faz perguntas Se interroga Se É Se quer saber De onde Que é a origem Do dinheiro É óbvio Que quem tem Dinheiro De forma Corrupta E errada Vai vir Depositar o dinheiro É diferente De você ser um político E ter uma conta No Brasil Depois você tem Que prestar a conta Para a União Eles querem saber De onde que você Conseguiu tanto dinheiro Se você é um vereador E você está com Dez milhões de dólares Na conta É tipo assim Agora aqui na Suíça Se você é gari Lá no Brasil E vem e abre uma conta E põe lá dez milhões De euros De franco De que seja É problema seu É problema do seu país Não é problema da Suíça De querer saber Por que que a A conta Vem assim Então é É uma questão De entender É pesquisar um pouco Procurar saber como Porque não é dizer Não A Suíça É um país bom Pena que é um país Que guarda dinheiro Dos traficantes Guarda dinheiro Dos corruptores Dos políticos A Suíça tem banco Como em qualquer lugar Do mundo Você chega Abre uma conta E põe A diferença que eu falei A Suíça não quer saber De onde que você Arrombou dinheiro Não é Não é da conta dela Procurar investigar Se você trabalhou Se você roubou Ou se você desviou Não Porque não é uma Não é polícia Para estar investigando Se você é corrupto No seu país E traz dinheiro Para a Suíça Quem tem que investigar você É o seu país A sua polícia A sua polícia federal O seu FBI O seu isso Então não é Não faz parte Da Da Suíça Querer saber Da onde que você Arrumou Por que Então é mais ou menos Mais ou menos Assim Então Quero mandar um abraço Para o meu amigo Flávio Que é Assiste meus vídeos Ele é músico profissional Ele pediu uns conselhos Para mim aí Parece que ele está Querendo vir Trabalhar para cá Para a Suíça Ele recebeu um convite Para trabalhar Num restaurante De música Ele é músico profissional Mas eu vou conversar Com ele Com Whatsapp É melhor Falava já para você Rapaz Olha Um músico Aqui Restaurante O Suíça Não tem muito costume De restaurante Com músico Música ao vivo Essas coisas É mais Falar o termo É mais puteiro Puteiro Assim Aqueles Restaurante Bem embaixo Ralazão Tem essas coisas aí De música Coisa toda Mas Cara Para ganhar 50 francos Por noite É muito complicado Tem dois amigos Aqui que são São músicos E Trabalham com outras coisas Porque isso aí Não virou para eles não E são músicos Bons E não Deu muito certo Para eles não É muito relativo Outra coisa O cara perguntou Para mim Quanto É Necessitaria Assim Para levar uma vida De boa Aqui Tranquilo Porque aqui é caro Para morar aqui É muito caro A Suíça é um dos países Mais ricos do mundo E é um dos países Mais caros do mundo Para se viver Ganha-se bem Mas gasta-se bem Olha Para você viver bem Assim É Sem esquentar a cabeça Muito Você teria que ganhar No mínimo Uns 4 mil Franco Suíço Limpo De impostos 3 mil Franco Suíço 3 mil 500 Franco Suíço Livre de impostos Para você levar Uma vida Mais ou menos De boa Mais ou menos De boa Aí para você levar Uma vida bem tranquila Sossegadona Então Depende Quanto você ganha Você paga Quanto mais você ganha Mais imposto Você paga E assim consecutivamente Não vou entrar muito Em detalhes Isso aí Mas Só para vocês Terem uma ideia É Aluguel Aí Um apartamento Bom Relativamente bom No lugar Tem Vários preços Mas um apartamento Assim bom Aí você vai pagar 1.500 Franco Suíço 1.200 Tem de 800 Mas não é você chegar E alugar Uma coisa Primeiramente Para você Alugar um apartamento Que você próprio Você tem que ter documento Senão você não aluga Você não simplesmente Olha Eu estou aqui E eu queria alugar Um apartamento Não Você tem que ter documento Se inscrever na coluna Ter papel Ter todas as coisas Não é simplesmente Você chegar como turista Ter dinheiro E alugar uma casa Ou um apartamento Não Não funciona assim Tem toda uma burocracia Tem que ter A não ser que você Vá morar com alguém Que já esteja O negócio Tendo o nome deles Então tem que tomar Muito cuidado Com Propostas Sem peito Sem cabeça Não quero estragar O som de ninguém Mas tem que ter Muito cuidado Com isso Muito cuidado Mas eu vou conversar Com ele depois No WhatsApp Vai ficar melhor Valeu galerinha Beleza Boa quinta-feira Tudo de bom Para vocês Aqui está tudo em obra Aqui para ele Casa Está osso Valeu galera Um abraço Fui